A foragida da justiça foi flagrada furando a quarentena na noite da última sexta-feira no bairro Santa Tereza. A mulher de 27 anos já possui passagens por tráfico de drogas, roubo, furto, extorsão, ameaça e desacato. Diante disso, ela foi presa e encaminhada à delegacia de São Sebastião do Paraíso, de onde foi encaminhada ao presídio da cidade. Voltamos aos estúdios da Líder TV.